Não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar os likes, ativar o sininho, de comentarem as publicações aqui, tanto no bilhete quanto nos outros programas do canal Cartas Proféticas, e de compartilharem, compartilharem o máximo, temos vídeos aqui com conversas, com encontros, com bate-papos, com pessoas importantíssimas que têm muito a contribuir com a nossa compreensão da realidade. E quem quiser colaborar também, a conta aparece aqui embaixo, acessem por favor e nos ajudem, nesse momento difícil, pela luta em favor da sobrevivência, deste meio de resistência, o nosso blog e o nosso canal Cartas Proféticas. Olha, essas eleições para vereadores e vereadoras, prefeitos e prefeitas, também vice-prefeitos e vice-prefeitas, se dão num processo histórico da proclamação da república, como eu disse no bilhete de ontem. Porém, a proclamação da república cada vez mais tem que ser feita pelo povo brasileiro, essencialmente por sua classe trabalhadora. Agora, estas eleições municipais de 2020 se dão também num contexto de guerra. Nós estamos em guerra no Brasil, uma guerra não declarada. A todo momento, o miliciano descarado na presidência da república nos ameaça com guerra. Chega até a ameaçar com o uso das forças armadas contra uma potência imperialista chamada Estados Unidos. Nós estamos em guerra. Mas nós não estamos em guerra de acordo com a orientação e o discurso do miliciano descarado. Nós estamos em guerra real. Por exemplo, no Rio de Janeiro, houve sete atentados nos últimos dias, com três mortes e outros gravemente feridos. Todos candidatos e candidatas nestas eleições. Isto é um indício importante, porque o Rio de Janeiro foi a primeira sede do império brasileiro. E depois a primeira sede do governo federal da República Brasileira. E o Rio de Janeiro é a sede da Petrobras e a sede do pré-salto. Então, essas matanças no Rio de Janeiro, esses atentados no Rio de Janeiro, têm uma forte nuance de guerra. Guerra econômica, guerra financeira, guerra dos grupos mafiosos de todos os setores, da área do petróleo, sistema financeiro e até do tráfico internacional de drogas. Até, porque antes deles vem o sistema financeiro, a máfia da indústria, a máfia do petróleo, a máfia do comércio, a máfia farmacêutica, a máfia que se introduz em todos os setores da vida brasileira para nos explorar e nos roubar. Esta guerra, então, acontece no Rio de Janeiro, nesse período eleitoral também. Uma guerra que já matou uma vereadora. As das mais importantes que já ocuparam uma cadeira, tem um mandato no Legislativo Municipal, que é um dos maiores legislativos do país, em nível de município, Marielle Franco. Então, a guerra já vem de longe. E também no Rio de Janeiro é significativo entender que a guerra nesse contexto em que se dão as eleições municipais é com a participação dos milicianos que crescem no país e chegaram a fazer um governo federal, um miliciano, controlado pelos milicianos, cheios de rachadinhas e de laranjais. De laranjas. Por corrupção, e o discurso da corrupção não enche a minha boca, mas por corrupção e desvio de recursos de todos os tipos, envolvendo um judiciário omisso e uma polícia criminosa. Então, estamos em guerra. As eleições municipais deste ano, talvez mais do que toda a história do Brasil, são sangrentas. Se dão com derramamento de sangue. As milícias hoje no Rio de Janeiro funcionam associadamente com o fascismo. E o fascismo se expressa também pelo fundamentalismo religioso, que também mata. Mata negros e negras. Mata quem pensa diferente das religiões afro-brasileiras. Mata homossexuais. Mata casais homoafetivos. Mata todo mundo que discorda deles. Então, nós estamos em guerra. Estas eleições acontecem num clima de guerra no Brasil. Isso não é brincadeira. Outro dado de que estamos em guerra é de que a pandemia já está na segunda onda. E além de atingir os pobres, os mais humildes, que moram mal, que não têm mais à sua disposição a saúde pública, o atendimento público, que se transportam amontoados, como pedras dentro de ônibus, metrôs, trens, barcos, etc. Agora está atingindo os setores A e B da sociedade. Irresponsáveis, banalizadores da vida, moleques que não esperaram a primeira onda passar e começaram as festas, os comícios, os bares, quebrando o isolamento social. E a pandemia na segunda onda já os atinge e o atinge agora com muito mais força do que na primeira onda. Nem se fala no meio do povo. Isto é guerra. Inclusive, a pandemia, a segunda onda da Covid, é usada como genocídio contra nós. Já estamos em 165 mortes. E uma pesquisa promovida pela revista Foro já fala que são mais de seis vezes os mortos no Brasil pela Covid que nem os associados da mídia contabilizam, nem mesmo, muito menos, esse governo descarado, inimigo, atentatório aos interesses do nosso povo e da nossa pátria. Guerra. Nós estamos em guerra. Sem armas contra nós, mas usando um vírus para nos matar. As eleições se dão num ambiente de derramamento de sangue e de mortandade em grande escala. E para completar hoje o bilhete, se não lhe vira a carta, o IBGE publicou que o Brasil é o nono país em desigualdade social. Nós que já subimos e diminuímos muito a desigualdade social, já ultrapassamos a África do Sul. Em desigualdade social, onde se vive hoje, depois do fim do governo Mandela, a ascensão da desigualdade, o Brasil já ultrapassou a África do Sul. No Brasil, cerca de 53% da população brasileira vive na fome, na miséria, sem ter com o que comer e sem ter água nas suas residências. completamente marginalizados, jogados a pontapés para as margens. Estamos em guerra. Não reconhecer isso é fecharmos os olhos para a guerra que nos mata, para a guerra que nos marginaliza, para a guerra que nos exclui, para a guerra que nos minimiza como seres humanos brasileiros, como se nós não fôssemos nada, nós somos invisíveis. A matança ocorre em plena invisibilização do povo brasileiro. Enquanto isso, o próprio IBGE mesmo diz que entre os mais ricos não houve alteração, eles continuam ricos, tão ricos quanto eram antes, e até mais. Os 10% que têm mais renda continuam se apropriando da mesma parcela de recursos. Em 2012 concentravam 43% da renda. Em 2019, 43,1%. No Sudeste e no Nordeste houve até um aumento desta participação nesses anos de concentração de renda, de riquezas, de poder econômico. E são eles que mandam e desmandam. Como diz o General Cruz, usando fantoches do governo para debochar do povo brasileiro e fazer fanfaronice com a nossa pátria. Portanto, as eleições municipais deste ano não se trata só de eleger um vereador, uma vereadora. Não se trata de eleger um prefeito e uma prefeita. Se trata de imensa responsabilidade de cuidar da defesa do nosso povo que está desprotegido. Porque este pessoal, este povo que passa fome está nos municípios, não está dependurado no Brasil, abstrato, mas é concreto e real. Lá nos municípios, eleger vereadores, vereadoras, prefeitos, prefeitas, vice-prefeitas, vice-prefeitos, é contarmos com uma barricada ao nosso lado, é contarmos com proteção do nosso lado, porque nós podemos pressioná-los para que nos defendam através das suas associações estaduais, distritais e federais de prefeitos. Podemos tê-los como aliados. Agora, se forem eleitos da direita, como eu falei no bilhete anterior, eu sugiro que vocês vejam o bilhete de ontem, como aqui em Goiânia, que se guarda o risco de eleger um sujeito que votou em tudo contra os direitos dos trabalhadores, um agente da direita, um santinho, dito evangélico que entra na guerra para nos matar, prometendo emprego, usando o sonho e a esperança do povo de Goiânia para iludir numa economia dessa que se concentra cada vez mais e que não dá emprego para ninguém. Estamos em guerra, meus amigos e amigas. Isso aqui não é não é retórica, isso aqui não é poesia. Isso aqui não é alarde, lamentavelmente não é, é realidade. As eleições de 2020 pedem mais consciência de nossa parte. Abstenção, nem pensar, só fortalece a guerra do inimigo contra nós, a mortandade contra nós, a miséria contra nós, a marginalização contra nós. então, tenhamos um pouco de ética, de consciência, nada de votar em amigos que são nós que estão do lado dos inimigos, nada de votar em parentes que estão do lado dos inimigos. Não há parentesco numa hora dessas, não há compadril numa hora dessas, não há clubizinho de amigos numa hora dessas. estamos lidando com o país que está fundando e que precisamos salvá-lo. E o país também está nos municípios, é município, é cidade onde essas coisas acontecem a olhos vistos e nós não podemos mais parar, não podemos mais fingir que isso não existe. Temos que parar de parar de não ver, temos que enxergar as coisas e tomar posição. é para pensar isso aqui. Podem até ficar com raiva de mim, mas é para pensar. Podem até achar que eu estou exagerando, mas é para pensar. Podem até achar que a minha análise tem uma dose de paixão. Não se esqueçam que ela tem uma grande dose de compaixão, de luta com e pelo nosso povo brasileiro, até e principalmente na hora das eleições de um país em guerra neste momento. Abraços críticos e fraternos.